Música Boa tarde Boa tarde, tudo bom? Esperamos que estejam bem, né? A gente hoje fez umas comprinhas aqui no Uruguai Estava na hora de reabastecer a nossa dispensa com os mantimentos E a gente foi no mercado em rocha É uma cidade meio de interior Os preços estavam assim, até achei que seria pior É mais caro É mais caro, mas eu esperava algo pior Tem algumas coisas que, por exemplo, lá na nossa cidade a gente paga no máximo 2 reais E aqui é 5, por exemplo, leite, umas coisas assim A gasolina, o litro R$6,47 a gasolina O litro R$6,47 o litro da gasolina A gente também Teve dificuldade de encontrar, por exemplo, verduras boas, os tomates Além de caro, assim, não estava em ótimo estado de conservação A gente pega normalmente o preço nos mercados Mas enfim, né? A gente vai se adaptando Carne moída, R$25,00 o quilo Ui, uma carne esquisita, já com uma cor meia feia Muito caro Mas enfim, a gente fez uma comprinha legal, assim, macarrão, molho de tomate, cebola, tomate, leite Essas coisinhas todas deram R$116,00 Então, né? E daí agora a gente está indo para um lugar chamado José Inácio José Inácio E olha só que lugar que a gente está passando agora Nossa, lindo demais Que legal que essa ponte Que lugar bonito É uma ponte circular Olha só esse parapentezinho aí, olha que legal Muito show Olha a ponte, ela é, aqui não dá de ver direito, mas ela é um S, assim Na verdade é uma bolinha Meu, que legal esse lugar, com a galera ali geral fazendo surf de parapente Sei lá o nome desse esporte Ah, mas é muito show, né? Música Frio Vento gelado Não te descabelou Não te descabelou? 16 graus lá fora Com o vento deve estar uma sensação de uns 10 para menos, né? E aqui dentro 22 grauzinho Meu, me descabelou, te descabelou? Ah, tu não tem cabelo Pega essa Pega aqui a câmera agora, agora eu quero mais brincar Ficou bravo? Pega essa Pega essa Porra Pega essa Como a gente tá aqui no Uruguai e não vamos ficar muito tempo A gente não comprou um chip, né? Pra... Tem internet Só que... Daí a gente acaba ficando sem internet pra avisar a família se a gente tá bem e tal, né? Porque o pessoal aqui acaba vendo a gente... Vai assistir a gente no YouTube com delay Então a gente vai tá filmando aqui Mas de fato a gente vai tá bem pra frente já Na nossa roda Mesmo se tivesse internet e trabalho de edição ele leva tempo Então a gente tá com... Com o mapa... Direcionado Pra... Onde a gente pega pelo Ioverlander O nosso ponto de pernoite hoje Beleza? Então daqui a pouco a gente mostra as imagens do lugar Se é seguro ou não Estamos chegando aqui no centrinho de José Inácio É um lugar muito bonito Parece um pouquinho elitizado assim, pelas construções, enfim, tudo mais Blé, blé, blé Quer falar? Fala, David Não vou falar mais agora Toda vez que eu quero falar tu não deixa Tu fica quieta Ele quer falar Aí tipo, eu não posso falar nada então Acabou? Uma traca ambulante revoltada que tá vendo que ele fica um pouquinho quieta Não é ficar quieta É falar na hora certa É falar na hora certa É falar na hora certa Você chegou ao seu destino Estacionado do lado da vó Fomos autorizados pela polícia a permanecer aqui Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? A gente não consegue abrir a barraca por causa do vento Não consegue cozinhar por causa do vento Mas a gente tem a estrutura dentro que nós vamos dar um jeito de abrir aqui pra dormir Nós temos uma cerveja Que é uma Zillerton Que a gente comprou lá em uma cidade de Rocha Temos amendoim e temos um... Creme de avelã pra equilibrar a glicose Pra esquentar Mentira, é porque eram as únicas comidas que a gente tinha que não precisava esquentar Então saúde, muita gratidão na bagagem de vocês E até o próximo encontro Aê!